Ando! Por onde você andou? Me desculpa. Quem disse que você pode me responder? Em vez de perder tempo com desculpinha, faz orçamento! 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 Uma empresa exploradora. Um emprego tóxico. Eu não quero ir. Os casos envolvem pessoas após terem sido mortos. O que é isso? Zumbis? Isso quer dizer... Será que isso quer dizer que eu não preciso mais ir trabalhar? É isso aí! Todos nós esquecemos o que queremos mesmo fazer. Eu sempre fui totalmente apaixonado por você. Se eu não puder viver a vida que eu quero, eu prefiro ser devorado por um zumbi. É, então tá. Essa daí eu me dei tanto! Dao! Eu acho que só pessoas como você seriam capazes de salvar todo mundo. Como você tem coragem de chamar essa p*** de lista de desejos? Só! Só cala a boca e faça o que te mandarem fazer. Akira, qual é a sua resposta? Antes de você virar um zumbi, tem coisas que você quer fazer, não tem? Salva... todo mundo aqui. Ainda assim é melhor eu viver a minha vida do jeito que eu escolher viver. Venham me pegar! A essa fechar! L Brooks! L вторos! A RILY HO salon sempre Batista Ele fosse empregado pela minha vida, e Researchえ Bens! Tchau, tchau! Queira! Então, muito positiva! O que é isso?